O tratamento capilar, ele se baseia principalmente em aumentar o fluxo sanguíneo da pele, tá certo? E o que que aumenta o fluxo sanguíneo da pele? Infusão de gás carbônico, que é o carbox, é um deles, certo? Aumenta a circulação sanguínea, aumenta o metabolismo e, consequentemente, você vai ter um bulbo mais forte. O cabelo que estava mais fininho vai ficar mais grosso, vai crescer mais rápido. O cabelo que passava muito tempo na fase catágena, que é sem o pelo dentro, o folículo, ele vai passar mais tempo com o pelo dentro e menos tempo sem o pelo. Agora, o bulbo que já morreu, morreu. Nada ressuscita, só Jesus Cristo. Que eu saiba... Aquela pelezinha do careca, que já tá aquela pelezinha já fina, que não tem mais jeito. Se o bulbo morreu, morreu. Entendeu? Se tiver aquele pelozinho, bem penugenzinha que você não tá vendo ali direito, mas ainda tem, aí aquilo ali pode melhorar. Existe uma esperança. Mas quando chegar nessa fase aí, é transplante capilar. Tá? E o transplante, transplanta o bulbo? Transplante capilar, você vem, corta aqui, ó. Pega o bulbo e implanta em outro lugar. Eu tive uma faixa onde você tem... É. Corta só os bulbos e implanta em outro lugar. Certo? Então, o tratamento capilar, ele se fia em aumentar o metabolismo da pele. CO2, carboxos faz isso. Fator de crescimento também faz isso. Outra coisa, quando você vai aumentando essa camadinha morta aqui, superficial, isso obstrui os poros de saída do cabelo. E essa obstrução também dificulta, num cabelinho já fraco, que aquela queratina consiga sair e o cabelo progredir. Então, você faz como se fosse um peeling, uma raspagenzinha bem superficial disso aqui. Que a gente passa um shampoo com ácido mandélico, dia sim, dia não. E esse ácido mandélico, ele vai delaminando suavemente aquela... Microscopicamente, aquela parte superficial. E vai controlando a oleosidade do couro cabeludo. Se você reparar aqui, ó. A glândula sebácea que dá oleosidade, ela sempre tá junto com o pelo. E ela obstrui o pelo. Então, quando você controla essa oleosidade, que a gente controla com ácido mandélico, e tira essa camadinha superficial, você deixa o caminho livre pro pelo nascer. Isso é o tratamento local, né? Medicamentoso. Shampoo, que a gente alterna o MM com SK, tá certo? Loção finalizadora. Ela não vai fazer alteração no bulbo. Só que o shampoo, ele dá uma ressecada no cabelo e a loção finalizadora vai melhorar ali pras pontas. Não é obrigatório pra todo mundo. Tônico capilar. Se tá aumentando o metabolismo aqui, você vai precisar de alguns nutrientes pra essa pele, né? Então, o tônico capilar ajuda nisso. E o shampoo SK ajuda nisso também. O MM raspa. É aquela história, um bate ou tá sopra, né? O MM bate e o SK sopra. Por isso que é em dias alternados, certo? Aí como é que é o nosso protocolo? A gente, pra conseguir dar algum resultado, mesmo que o cabelo melhore, esse metábil, tudo melhore já na primeira aplicação, você não vai ver resultado ainda, porque você não deu tempo de ver cabelo crescer. Então, é um tratamento que a gente faz de pelo menos 3 meses, certo? Nesses 3 meses, uma vez por mês, a gente faz fator de crescimento. E a gente pode fazer uma vez por semana o carboxi, certo? E aí a gente pode adequar pessoas que têm dificuldade pra vir até aqui a clínica, fazer de 15 em 15 dias. Uma vez o fator de crescimento, uma vez o carboxi. Mas, pessoal, quero o máximo de resultado. Então, uma semana fator de crescimento, 3 semanas carboxi. Carboxi, uma semana fator de crescimento, 3 semanas de carboxi. Uma semana de fator de crescimento, 3 semanas de carboxi. Bom, tá aí a gente fez 3 meses. Com 3 meses, já tem dado, pelo menos pra ver, um bom resultado inicial. E vai funcionar pra todo mundo? Nada em medicina funciona pra todo mundo. Nada. Existe sempre aqui, a gente chama aquela curva de gaus, né? Vai funcionar pra maior parte das pessoas, pra algumas vai funcionar demais, pra outras vai funcionar de menos. Mas a maior parte vai estar aqui no meio e vai funcionar. Funciona até mais pra mulheres do que pra homens. Então, a gente indica pra quem tem aquele cabelinho ralo, principalmente que vai ficando mais ralo com a idade, porque é associada realmente a essa diminuição de metabolismo. E quem tem muita queda de cabelo, tá? Mas a pessoa não pode focar muito em estar vendo a queda de cabelo. Ela tem que ter mais cabelo nascendo do que caindo. Mas cabelo caindo, todo mundo vai ter sempre. Coisa que a gente tem que pegar. Isso, eu vou repetir só porque não pega aqui bem no microfone, né? Mas a gente acrescenta também, como a Simone falou, o Higialux no protocolo, porque aquela luz, ela causa um estímulo celular, que ela aumenta também o fluxo sanguíneo e aumenta o metabolismo. Então, o princípio é simples, é metabolismo. Aí, nessa de metabolismo... Então, nessa intenção de... Eu estava falando de... Do Higialux. Ah, do Higialux, certo? Do estímulo celular. Então, você vê que tudo que a gente faz é pra aumentar fluxo e estímulo. Aí, as pessoas podem perguntar, mas isso, você faz o tratamento e dura pra sempre? Isso é igual ir pra academia. Entendeu? Você vai pra academia, você causa um estímulo muscular, aumenta o metabolismo, você aumenta a sua musculatura, você fica bem... Ótimo. Se você parar, uma hora você vai começar a atrofiar. Tem gente... Aí, você faz um tratamento mais intenso no começo e depois você fica fazendo um tratamento de manutenção. Como é o tratamento de manutenção? Depende. A gente vai sintonizando aqui pra chegar ao mínimo que a pessoa precisa. Por exemplo, tem gente que tem uma genética favorável que malha, 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 fica bem e depois, uma vez por semana, dando uma corridinha, vai ficar bem. E tem gente que pra manter a forma tem que ir pra academia passar duas horas por dia. Entendeu? Então, cada pessoa tem uma reação. Certo? Então, o que a gente tem que... Depois que acabar essa fase inicial dos três meses é achar o mínimo que a pessoa precisa. Então, você começa, faz os três meses. Dá um tempinho, passa uns 15 dias, um mês sem fazer nada, avalia se houve queda. Aí vai tentando. Aí vai tentando. Um carboxi por mês, tá suficiente? Não tá? Um carboxi, um fator de crescimento por mês, tá suficiente? Tá ótimo. Ou diminui um carboxi a cada dois meses. Aí vai desmamando, né? Até chegar num ponto que, não, essa pessoa fica bem com um carboxi a cada três meses. Aí pronto, a manutenção dela é essa. Vai chegar períodos da vida que pode mudar essa manutenção. Tá passando por mais estresse, tá passando por algum problema, aumenta a queda. Aí a gente aumenta a frequência do tratamento. Até lá, Leida.